Estamos aqui no Palácio do Planalto na expectativa do anúncio de um programa de investimento na área de energia do Brasil. Tal como em outras ocasiões, a State Grid está disposta a investir no futuro do país. O nosso projeto é um projeto de longo prazo aqui no Brasil. Estamos atuando em transmissão de energia elétrica e sempre procurando oportunidades de investimento no país. Entendemos que esse momento é especial, é importante para todos e estamos atentos ao que vai ser anunciado como investimento no Brasil. Obrigado.